Que tal um gadget que monitora não só a quantidade de passos, exercícios, calorias gastas, mas também calorias ingeridas, sem que você tenha que atualizar uma planilha diária? É o que propõe o Gol B, esse relógio meio esquisito, grandalhão e com uma cobertura de aço e que tem atraído olhares curiosos por aqui. Primeiro por causa do design, né? Depois porque a tecnologia e os algoritmos que calculam a quantidade de calorias ingeridas é meio misteriosa, ninguém consegue explicar muito bem, e eu gostaria de conversar com um médico nutricionista para entender melhor se isso faz sentido. Mas a explicação é a seguinte. De acordo com eles, a única coisa que precisa ser cadastrada manualmente, é a quantidade de água pura ingerida. Segundo eles, é o único dado que pode causar alguma variação na medição desse fluxo de entrada e saída das células. Também, após a medição pelo sensor, você pode checar os dados no aplicativo e confirmar se a quantidade de calorias ingeridas foi realmente similar àquela medida. De acordo com os desenvolvedores, o sistema funciona melhor após alguns dias de uso, já que ele vai aprendendo e registrando os padrões individuais de cada corpo. O projeto foi financiado via Indiegogo, levantando mais de um milhão de dólares ao longo de 2014. Para nós, foi um grande teste de mercado, porque nós testamos todos os parâmetros do produto. Nós testamos o marketing, o conceito do produto, o feedback dos distributores, testamos a reação de PR e a mídia sobre o produto. E na nossa parte, isso foi uma boa escola para nós, porque nós entendemos, que quando nós lançamos a campanha, nós apresentamos uma quantidade suficiente de informações, as pessoas começam a perguntar perguntas e a dúvida muito sobre o produto. Bom, algumas questões continuam no ar, como, por exemplo, se o dispositivo é realmente preciso na contagem das calorias. Não conseguimos encontrar nenhum review idôneo na internet e eles ainda não disponibilizaram o equipamento para a gente experimentar. A bateria, de acordo com eles, dura dois dias e o device também mostra a hora, a data e algumas informações básicas. Os primeiros exemplares estão sendo entregues este mês para os financiadores do IndieGoGo e, a partir de fevereiro, qualquer um poderá encomendar o seu por meio do site realbee.com. Ele custa 299 dólares, mais a taxa de entrega para o Brasil. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Também assista aos outros vídeos da nossa cobertura da CES 2015. CES 2015 Legenda por Sônia Ruberti